Aô, moda chonada Diz pro seu amor assim, ó Você tão linda assim, tem tudo a ver comigo Em cada instante eu me vi num paraíso Pude me ver em você O teu sorriso assim, tão radiante Jeito bom de viver em cada instante Intensamente e loucamente essa paixão me conquistou Eu passo a noite em claro até amanhecer Fico tentando entender por que perdi você Quem vai caminhar comigo pelas ruas? Andar de mãos dadas ou correr da chuva Acender fogueira em frente ao mar Ouvindo um modão à luz do luar Quem vai ter coragem de fugir comigo? De fazer loucuras e correr perigo E nas noites frias vir me abraçar Com queijos e vinhos namorar O teu sorriso assim, tão radiante E nas noites frias vir me abraçam E nas noites frias vir me abraçam E nas noites frias vir me abraçam Com queijos e vinhos namorar O teu sorriso assim, tão radiante E nas noites frias vir me abraçam E nas noites frias vir me abraçar E nas noites frias vir me abraçar Aô, meu Rio de Janeiro Obrigado, gente Obrigado, gente